Bom dia rapaziada, eu sou o JH e a gente hoje vai falar um pouco de pássaro com rabo quebrado. Não é só uma fraqueza do próprio pássaro, mas também uma extensão do que pode estar acontecendo dentro da gaiola. Procure ver a empuleiração. Se o puleiro não está tão encostado, se o pássaro quando vira o rabo ele não passa nas talas da gaiola. Paletas de fibra causam esse retrospecto ruim. Outra coisa muito importante é que dependendo da empuleiração e de como anda o seu pássaro, isso pode ser algo que venha a pesar. Sim, muitos pássaros, eles na negatividade de estarem arisco, chucro, pássaros que estão na mudança de pena ou também num distúrbio de comportamento, fraqueza, falta de cálcio, pode vir com certeza a atrapalhar, largar falhas e até mesmo dificultar o desempenho de um pássaro. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção é se seu pássaro ele bica as penas do rabo e como se estivesse triturando, mastigando, não é isso? Então, beleza. Esse primeiro passo com certeza não é o que está acontecendo com seu pássaro. Veja se seu pássaro ele não tenta passar o bico como se estivesse passando um ferro quente, puxando, alongando as penas. Quando o pássaro faz isso, com certeza esse pássaro pode estar com sarnas, esse pássaro pode estar com algum tipo de bactéria que com certeza venha a fazer com que ele danifique as penas do rabo. Muitas coisas iguais a essa, pessoal, acontecem dentro da gaiola devido também o local, o ambiente, também a postura do pássaro na moradia com outros pássaros. Ah, isso é importante. Se você tem outros pássaros e você deixa um pássaro que está arrancando, quebrando as penas do rabo ou das asas, ou até mesmo puxando penas das costas ou do peito, ou muitas vezes o trinca-ferro como o coleiro, ele puxa a pena da canela. Então, fique de olho nisso. Muito disso se impede quando a gente faz a acepsia da gaiola. Você não sabe o que é a acepsia? Vou te explicar. A limpeza rotineira de toda a extensão da gaiola. Afinal de contas, o seu pássaro é um ser vivo e ele tem a necessidade de estar num ambiente limpo, organizado e pronto para moradia. Seu pássaro, ele pode ser ajudado na troca de gaiola ou até mesmo com benefício diferente, na troca de puleiros ou até mesmo na mexida dos puleiros. Ah, pessoal, uma coisa que não pode faltar, a alimentação do seu trinca-ferro. Ela tem que ser balanceada. Muita gente nos meus vídeos falam desse jeito. Jh, passa uma casada de fruta. Faz o que que... Olha, deixa eu falar uma coisa com você. Isso aí não vai rolar. Sabe por quê? Porque cada caso é um caso, cada pássaro é um pássaro e cada cintuação é uma cintuação. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, principalmente porque a gente no YouTube representa muito para os passarinheiros. E o que a gente vai passar aqui significa muita coisa para muitas pessoas. Então a gente não pode arriscar de querer fazer com que todos os pássaros sejam iguais. Procura oferecer o cálcio. Se ele está na muda, um vitagold, um avitrim mudas, um canto lindo, um do pássaros, com certeza vai ajudar para caramba. Outra coisa muito interessante é você colocar o osso de baleia. Gente, o osso de baleia nunca pode faltar. Eu vejo gente falando de manejo, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. O osso de baleia, ele nunca pode faltar. Outra coisa muito importante que eu quero falar nesse vídeo, não detenebre o mulitor na mão, no bico do passarinho. Não, não faça isso. Porque o pássaro pega, porque ele tem fome, ele está desnutrido, muitas vezes veio do mato pouco tempo. Esse pássaro, ele está tentando se socializar. Então, se complica bastante a teoria de estar colocando o tenebre no bico do passarinho, no momento de estresse, no momento de susto, no momento de trauma. Isso atrapalha bastante. Procure se concentrar em tentar recuperar as penas do seu pássaro. Puleiro, as talas da gaiola, o posicionamento dos puleiros, a alimentação, um cálcio bem aplicado, com certeza vai fazer toda a diferença. E na questão do cálcio, eu gosto muito de aplicar o Caldemix. Duas gotinhas durante uns sete dias, descansa aí uns três dias e depois você faz de novo duas gotinhas durante sete dias. Vai ajudar o seu pássaro e com certeza esse problema de queda de pena, pássaro quebrando ponta do rabo, com certeza puxando pena vai ajudar bastante. Paciência é tudo.